Você não trouxe o colorau não, preço? O cozido hoje vai ser daquele preço. Nossa, vai ficar mal comida de chinês transparente. Vai ficar boço, mano. Será, Paulo? Eu boto mesmo. Eu não me importo com o colorau. Eu não me importo com o colorau não, mano. Não me importo com a porra do sabor. Isso aí vai ficar gostoso demais, mano. Não, não me importo com o colorau não, mano. Tanto sabor. E é na chuva, viu? Mostra aí, o tempo fechado. Olha ali a sombrinha ali pra proteger o... Ah, o sombrinha ali. E o pau torando na chuva lá pra fora do lago. E a gente aqui com essa... A poitagem aqui doida. E o cozido rolando. Aqui é pescador proeiro. E o pescador aventureiro. Proeiro. Proeiro gravando agora. E ali, ó, Mirandão. Olha o Highlander. Highlander faz tudo. Olha o Highlander. Depois que ele tomou uma corona, ele ficou assim, ó. O homem não pode tomar uma corona. Quer desmatar a Amazônia. Ele é livre. Esse. Esse é o filho da manhã.